Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal pra indicar pra vocês produtinhos de cabelo pra você fazer um cronograma capilar e hoje eu trouxe produtinhos só de Novex, da Emelese, tá? São produtinhos BBB, baratinhos, que a gente ama, né? A gente ama produto baratinho e produtinho bom. Ah, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber tudo aí em primeira mão. Bom, a gente vai começar agora com a etapa de hidratação e eu trouxe a minha favorita, queridinha, lisa de cinema Novex. Eu sou suspeita de falar dessa linha, tem o shampoo condicionador, a máscara e, ah, já tem resenha dela aqui no canal, tá bom? Vou deixar aqui no card pra vocês conferirem. E essa máscara aqui, então, ela vai entrar na etapa de hidratação do seu cronograma capilar e eu gosto de usar uma média de duas a três vezes na semana. Depende da quantidade de vezes que eu lavo o meu cabelo. Ela contém biotina e pantenol, que vai ajudar também seu cabelo a crescer super hidratado, super forte, tá? E bem lindo. Próxima etapa do cronograma capilar é a nutrição. E nutrição, geralmente, eu faço uma vez por semana. Depende da necessidade do meu cabelo. E eu trouxe pra indicar pra vocês a Dr. Rissino. Gente, sabe o que eu descobri? Que eu não fiz resenha dela aqui no canal. Tô chocada! E como o nome já diz aqui, ó, Dr. Rissino. Essa máscara contém óleo de rissino na composição. Vai bombar o crescimento do seu cabelo. Detalhe! Detalhe aqui, ó. Detalhe. Tratamento de choque em um minuto, gente. Um minutinho. Seu cabelo, ó, vai ficar lindo com ela. Ó, prometo trazer resenha pra vocês, tá bom? Próxima etapa é a minha preferida. Quer dizer, todas são minhas preferidas. Mas essa é a que eu amo mais. Que é a reconstrução. Reconstrução. E de reconstrução eu trouxe a infusão de colágeno. Que é o lançamento, o primeiro lançamento mundial de embeleze, tá? Já tem resenha dessa linha aqui no canal. Vai tá aqui no card pra vocês. E essa linha aqui pra fazer reconstrução é top. Porque tem colágeno 100% vegetal. Aminoácidos e proteína na composição. E ó, o cheiro? Perfeito, perfeito. Cheiro é muito bom. Tem cheiro de perfume de rica. Mais uma máscara puxando esse perfume de rica. De Novex. Ó, Novex. Vocês estão superando nos perfumes das máscaras, ó. E ó, resultado em 3 minutinhos. Máscara de ação rápida. Porque a gente, ó... Vive correndo. Fala a verdade. Vive correndo. Não dá tempo de hidratar o cabelo. E aí, ó, não tem desculpa. No chuveiro mesmo, deixar 3 minutinhos e o cabelo fica lindo. Gente, eu sou suspeita de falar de Novex, de dar embeleze. Os produtos são muito bons. São produtos baratinhos. Você encontra super fácil, tá? Tem o site também. Você pode comprar através do site. Eu super indico pra vocês. Então esse foi o cronograma que eu montei com as máscaras de Novex. Pra você que ama Novex, tá? Se vocês quiserem, eu posso trazer com outras marcas também. Deixa aqui sua sugestão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!